Um ano com o Audi A3 2016, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência do carro Os pontos positivos e negativos, os custos durante esse um ano Então vamos lá, fiz essa enquete no Instagram perguntando pro pessoal se eles queriam ou não ver esse vídeo Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas A gente tá fazendo um projeto nesse Audi A3 1.4 Ambiente 2016-16 Então se você é novo aqui já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem bastante vídeo vindo aqui E vamos lá, se você já é um seguidor aqui recorrente do canal, você sabe que um ano atrás eu comprei esse carro aqui Meu primeiro carro justamente, e eu quero passar nesse vídeo pra vocês a minha opinião sincera De como foi esse um ano, questão de custo de manutenção, assim por diante E principalmente também pra você que tem interesse em comprar o carro, pra já te adiantar um pouquinho também Como é que são os custos do carro Eu acho que a principal dúvida do pessoal em comprar esse carro é a questão da manutenção É claro que tem também seguro, consumo e assim por diante Mas acho que o principal ponto que às vezes deixa a pessoa de comprar o carro é por conta da manutenção Eu recebo muitas dúvidas pessoalmente, o pessoal falando Lucas, pô o carro é legal, tudo, mas como é que é a manutenção? É muito cara? Enfim, conta pra gente Vamos lá galera, nesse um ano é importante frisar que esse carro aqui é um 16-16 Transmissão Tiptronic, já é o nacional E ele tem revisão a cada seis meses Eu fiz as revisões a cada seis meses Já fiz, quantas revisões? Duas ou três? Duas Já fiz então duas revisões com um carro E o que eu troquei nessas revisões? É importante frisar, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas enquanto eu gravei esse vídeo Eu fiz essas duas revisões na própria concessionária da Audi Porque eles tinham um programa chamado Audi Portas Abertas Pra carros de 2010 a 2016 Com preço fixo de revisão Basicamente a linha inteira, a não ser os S e RS, se não me engano Então, óleo, filtro, carimbado no manual, tudo certinho Com R$597,00 Isso na concessionária, como eu falei Então, pra quem gosta de manter aí o padrão do carro Até numa própria hora de revenda também, é bem legal Então, na primeira revisão, além de óleo e filtro do carro R$597,00 Eu tive a surpresa de ter que trocar as pastilhas de freio dianteiras do carro É questão de valores, galera É importante frisar também que é o seguinte Esse carro compartilha muitas peças com o Jetta Com a T-Cross, com o Golf Com o Virtus 1.4 Com o Polo GTS Cara, tem muita coisa que é da gama Volkswagen Então, por exemplo As pastilhas de freio originais na concessionária da Audi Eram X-Valor E na Volkswagen, essas pastilhas que são a mesma coisa Porém, do Jetta, que não muda absolutamente nada Inclusive a caixa é igual Código da peça é igual Part number Tudo igual É basicamente a metade do valor Acredite se quiser Eu não vou lembrar o certo valor dessas pastilhas Desculpa Se eu não me engano, na época Foi em torno de algo de R$600,00 o kit dianteiro Enquanto na Audi era R$1.500,00, R$1.400,00 Então, tem essa diferença aí E na segunda revisão agora Tive a surpresa também dos amortecedores traseiros Estarem vazando Aí não tem o que fazer O amortecedor você não consegue compartilhar do outro carro Claro que tem marcas paralelas, não originais Como o Bosch Enfim, que são marcas muito boas também Mas eu prezei pela marca original Então foi, se eu não me engano, R$1.200,00 ou R$1.100,00 cada amortecedor Galera, não lembro ao certo qual foi o valor total dessa revisão Mas ela variou, se eu não me engano, de R$2.700,00 a R$3.000, R$3.200,00, tá? Claro que depende também muito da mão de obra da concessionária Valores, tempo que vai ser demorado para fazer serviço No meu caso, por exemplo Para quem sabe, trocar o amortecedor O certo é você tirar a roda fora do carro E as rodas traseiras do meu carro estavam com o parafuso empenado Enfim, já contei essa história aqui no canal Vou deixar o card e o vídeo passando aqui em cima Então eles tiveram que trocar com a roda lá Deu um pouco mais de mão de obra, um pouco mais de tempo Então deu um valor um pouquinho mais caro Eu acho que é um ponto principal também A questão do seguro, né? Se você já tem aí seus 30 anos para mais Tem a sua casa própria Mora numa garagem coberta Não faz faculdade, enfim, já tem filhos talvez Vai ser um pouquinho mais caro do que o seguro de um Jetta Vai ser, sei lá, uns 30, 40% Um pouco mais caro do que o seguro de um Jetta Agora se você, que nem eu, tem uma idade bem mais jovem No caso, vamos supor que você faz faculdade Assim por diante Com toda certeza o seguro vai ser mais caro Porque é um carro de marca premium Faz uma cotação aí Tem diversos sites na internet para você ver Eu não vou falar valores Porque varia muito de perfil para perfil Mas se você já é Já teve alguns carros Já teve algum seguro, né? Teve o bônus, enfim Vai ficar um pouco mais caro Mas não tanto Agora se você nunca teve É o teu primeiro carro Às vezes você faz faculdade E assim por diante Sim, vai ser um valor mais considerável Então faz uma cotação antes Para você já ter um pouco de noção Em questão de valores Que você vai gastar durante um ano, né? E eu acho um ponto muito legal também frisar É o consumo e a performance do carro Eu não sou um cara que fica acelerando Vou ser bem sincero para vocês Tanto é que o câmbio Chip Tronic Não é tão preparado para isso assim O certo seria o S-Tronic Mas enfim E essa motorização 1.4 São 150 cavalos Esse aqui já é o nacional Por isso que ele tem um pouquinho a mais É uma potência muito legal Eu digo isso porque Às vezes você precisa ultrapassar uma carreta Numa forma mais de urgência Se você tem que dar uma pisada mesmo Para o carro te responder de forma imediata E ele vai tranquilamente Claro que o câmbio demora um pouquinho mais Para reduzir Em relação ao S-Tronic Mas fica tranquilo Que não é um dual logic Que não vai demorar 3 dias Para te responder, por exemplo Isso é um exemplo, né? E questão de economia Eu estou extremamente satisfeito com o carro Para quem acompanha o Instagram do canal Arroba Curiosidade Automotiva Eu já fiz 22.6 km por litro com esse carro Vou colocar a foto aí na tela Para vocês darem uma olhada Galera, é claro Andando tranquilamente 80 por hora Sexta marcha Pezinho de pluma Enfim Vai fazer tranquilo Agora Variando dos 100 90 por hora Aí ele faz 18 19 Faz tranquilo, tá? Eu fiz uma viagem bem longa Daqui para o Rio Grande do Sul De Blumenau Santa Catarina Para o Rio Grande do Sul Ele fez a média de 20 20.5 Enfim Então tem essa variação também Em questão de consumo urbano Ele faz tranquilo De 13 a 15 km por litro Claro que depende muito também Da tua cidade O teu trajeto diário também Se você vai pegar muito morro Ou não Enfim Porque ele reseta o consumo Toda vez que você liga Então depende muito do trajeto Eu consigo fazer de 12 a 15 16 km por litro Claro, dependendo do trânsito Do horário Depende Tem vários fatores Que dependem Então para esse consumo Acontecer Galera, então isso daí Eu acho que um único ponto negativo Que eu daria para o carro É a multimídia dele Que nesse caso do 2016 Ela é um pouquinho mais antiga Você vê que ela tem um layout Parecido com o A3 2013, 2014 Enfim Mas se você pegar um 17 para cima Que já é o facelift Vem as rodas novas Para-choque novo Grade, farol novo Também vem com a multimídia nova Então já vai resolver Esse problema sim É claro que nenhum carro É perfeito É assim É um carro que eu estou gostando Muito mesmo Em questão De usabilidade Performance Conforto dele também Que eu acho bem legal Essa roda Esse pneu 1225 4517 Claro que também depende Do pneu que você vai utilizar No carro Mas assim É um carro muito bom Para o dia a dia Para viagens Se você é representante comercial Pega bastante estrada É muito bom o carro Se você só quer utilizar No dia a dia Dificilmente vai pegar Uma estrada Ou você vai Ocasionalmente Fazer uma viagem Ou outra É muito legal Então assim O meu feridito final Com o carro Estou muito feliz Com ele Gostando bastante Realmente Então se você quer um Cara Com certeza Um carro muito bom Tenha em mente O código da peça Tudo que dá super certo Colocando esses pesos Então na balança Com certeza Um carro muito bacana Eu particularmente Recomendo bastante O A3 1.4 Com Tiptronic Que é o que eu uso É a opinião Realmente que eu posso Passar para vocês Não posso passar a opinião De S-Tronic Porque é um carro Que eu só ouço falar Algumas pessoas comentam Para mim Mas eu não tenho o carro Não uso ele Então não posso Dizer para vocês Inclusive se você tem Um S-Tronic Se você tem algum 1.8 2.0 Comenta para a gente Aqui embaixo Para a gente ter Essa comparação De como que é Os dois carros Aí diferentes Um do outro Tá certo pessoal Então basicamente Esse daqui Foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa aqui embaixo Seu like Não se esqueça Também de curtir E compartilhar Com seus amigos Se inscrevam No canal também É muito importante E também siga a gente Lá no Instagram Arroba Curiozagem Automotiva A gente posta Bastante novidade Notícia do mundo automotivo E também claro Atualizações do A3 Lá para vocês Tá certo? Então é isso daí A gente se vê Em um próximo vídeo Valeu!